Malta, olhem este estádio. Olhem este estádio. Olhem este estádio do Braga para o jogo do Braga contra o Sporting e já temos aqui o estádio da Pedreira a bombar. Malta, isto não está quase aqui ninguém. Está vazio o estádio. Olhem, está vazio. Não há ninguém. Ninguém. Olhem só. Como é que é possível? Não está ninguém. Falta quê? Cerca de 50 minutos para começar o jogo e não está cá ninguém. É impossível. Mas, malta, eu vou trazer-vos os melhores momentos. Já sabem que no dia a seguir vai sair o Porto contra o Vitória Sport Club. Está em Marejo. E vou trazer também a final, ok? Porque lá está. A Sporting arranjou-me os bilhetes para a gente vir aqui, basicamente, gravar o estádio. A equipa de treinar no Paulo, assim... pode estar em cima. Malta, temos aqui a equipa do Braga a treinar. Olhem só. Será que o Braga passa hoje? Será que o Braga ganha hoje ao Sporting? Faltam cerca de 37 minutos para começar o jogo. Olhem o Mateo ali. Pai, o estádio ainda neste momento está vazio, malta. Não há ninguém no estádio. 30 minutos e não há ninguém no estádio. Ah, mas eu estou a falar mesmo a sério, pessoal. Olhem aqui. É incrível, olha. Não há ninguém aqui no estádio. Nós estamos na Media Center. Olhem. Está vazio. Malta, estamos a menos de 30 minutos de começar. Olhem a bancada atrás de mim. Está vazia. What the fuck... Estou tão ali, ali, não. Está vazio. Não está cá, ninguém. Estão a falhar. Mas a malta está falhar. Não há clacs nenhum lado nem do outro. Espera aí, malta. A equipa do Sporting entrar. Está a entrar agora em campo. A equipa do Sporting. E olhem só, está tudo a subir ar. Ali daquele lado, deste lado aqui, é o clac do Sporting que está aqui a apoiar, reparem. E pode vir a ser o último jogo do Bruno Fernandes pela equipa do Sporting. Olha ali o homem, o homem aqui ó. O grande Bruno! E o Bruno e o Mateo dos máquinas. Está posta a final malta, está tudo pronto. Celebration came! Está vazio! Cá atrás está vazio! Não há ninguém ali, mano. Aliás, olhem ali. Do outro lado não há ninguém ainda. O que é isto, mano? Não há ninguém! Não há ninguém ali. Não há ninguém ali. Vocês queriam ter vindo, malta? Ah, não há ninguém ali. Daquele lado, do outro lado, da media center, está o quarto do Braga. Ok? Está ali. O quarto do Braga, estou aqui, olha. Estou ali também. Eu vou tentar ir lá para vos mostrar, ok? Malta, mas isto está vazio. Está vazio o estado. Falta o tipo 10 minutos e está... O homem está doido! Vou falar aqui com uma adepta, nascida e criada em Braga. A cara dela. Como é que está? Está a gostar do ambiente do estádio? Está a apoiar algum clube? Não está aqui, né? O clube da Lena não está cá. Não. Ficou na direção aliás, ficou lá no centro. Ficou lá no centro. Epá, mas pronto. Lena, que estás a gostar? Pronto, a coisa que estava em Braga. É o Iron Man. A Lena decidiu pôr uma cerca elétrica à volta dos dentes, que é para ninguém roubar-lhe os dentes. A apresentação das outras equipas, malta. Paulinho! O Harry Kane do Braga. Aí está... Ricardo Horta. Aqui é... Agora vai aí. Bom dia! O Harry Kane acabou de impular sair. Quem sabe. Quem sabe? Quem sabe uma mesa ouщо sem paraimated demais? Quem sabe quem sabe o dinheiro que seapa. Quem sabe o que o dinheiroabilities do outro. Você tem o dinheiro que espørale até aqui. Quem sabe o dinheiro que sabe? Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto